Eu quero que você experimente o meu sabonete barbatimão, e eu vou te dar ele de graça. Esse mês, a espansa tá com um super lançamento pra você. O sabonete barbatimão, que leva os extratos de barbatimão e aroeira, e também leva óleo essencial de gerânio de lavando, que dá um cheiro maravilhoso pra esse sabonete. O que faz o sabonete ficar com um poder bem adstringente, suavizante, bactericida e antifúngico, podendo ser usado até pra ajudar com o cheirinho dos pés, das axilas, e também pra lavagem íntima. E eu quero muito ouvir o que você achou dele. Por isso, esse mês você tá levando ele de graça nas compras acima de R$150,00 em todo o site da espansa. Além disso, né, tem vários combos com frete fixo, frete grátis e uns descontos muito legais pra você aproveitar lá no nosso site. Já que é o mês de consumidor, né? E eu recomendo que você corra, porque as promoções só vão estar no site até dia 17 de março. Você se interessou, né? Comenta aqui embaixo o eu quero, que eu te mando o link no direct. Gente, eu disse que tá maravilhoso. Não tô aguentando. É muito bom.